A cantora Claudia Leite apareceu de biquíni em foto publicada nas redes sociais nesta terça-feira, 4 de setembro. Bem plena, bem praiana, bem feliz, escreveu a artista na legenda. Ivete Singalo, com quem Claudia se encontrou ao se apresentar como falsa participante no episódio de estreia do DuVoice Brasil, destacou a boa forma da amiga em seu comentário. A baiana escreveu, bem gostosa, né, meu bem. Para, exclamou a jurada do Rialat Musical. Quem também parabenizou a cantora pela silhueta foi Sabrina Sato, bem gata, isso sim. Recentemente, Ivete surtou. Isso porque Maria Keren, uma das maiores cantoras do mundo, resolveu seguir lá na rede social. E, claro, comemorou, eu estou a morta que Maria agora é a minha melhor amiga, está me seguindo, declarou após imitar a música do plantão da Globo e se jogar no chão. A veterana, inclusive, chegou a mandar um recado, em inglês, a morte americana, Maria, Maria. Eu quero ser sua amiga próxima. Música Música